Salve amantes das cordas, bem vindos a mais um vídeo e esse projeto bacana, onde a gente pega um ator famoso de Hollywood e mostra que o cara teve uma passagem pela música, é muito divertido esse negócio aqui. Eu tenho certeza que você vai pirar nesse vídeo, então já deixa o teu like pro vídeo ficar felizão, aquele dedinho que você clica ali ó. Tá conhecendo o canal pela primeira vez, então venha fazer parte, se inscreva nele e não se esqueça de ativar as notificações, pois esse quadro já teve o Johnny Depp, o Steven Seagull, enfim, é muito bacana, você tem que saber, todo mundo que toca alguma coisa lá, que é muito divertido esse rolê. E sem mais delongas, no vídeo de hoje estarei falando sobre o ator incrivelmente incrível que é o Keanu Reeves. Então vamos lá, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Não tem vinheta nenhuma, velho, vamos pro vídeo, né? Keanu Reeves foi baixista da banda Dog Star, e olha que legal porque o início dessa banda foi muito engraçado. Ele encontrou com o ator Rob Mayhouse, 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 parece Milhouse, eu não sei, pelo menos. Mayhouse estava usando uma camiseta de hockey do Detroit Rat, e o Reeves chegou pra ele num encontro totalmente casual e perguntou se eles estavam precisando de um goleiro, olha que da hora, mano. Depois disso os caras começaram a trocar ideia e aí veio essa questão musical total e acabaram iniciando esse projeto da banda Juntos. Um ano depois disso, em 1992, o Greg Miller entrou pra banda como guitarrista e vocalista. E é legal que eles fizeram turnês grandes nos Estados Unidos e na Ásia. Infelizmente no final dessa turnê, o Greg saiu da banda, exatamente um ano depois da entrada do Bretton Rose, que se juntou na banda também como guitarrista e vocalista. E é legal que essa primeira formação da banda tinha o nome de Small Fecal Matters, que é Pequena Matéria Fecal, alguma coisa assim, é um nome totalmente característico pra uma banda grunge, né, que os caras tinham uma pegada grunge total ali. E olha que bacana, em 1995 eles abriram o show do Bon Jovi na Austrália e na Nova Zelândia. E detalhe, tinha uma penca de negro que tava lá pra assistir por causa da Dog Star e não por causa do Bon Jovi. Quem have you come to see? Keanu. How do you know he's going to be any good? Because he's a babe! Would you buy one of their records? Should they ever release one? Probably not. Are you a fan of Keanu's? No. Are you here for Bon Jovi? Yes. Then why are you wearing a t-shirt with Kiss on it? Because it's not Dog Star. What? It's not Dog Star. It's Kiss. Yeah. Why Kiss to Bon Jovi? Because I don't have a Bon Jovi shirt. Legal isso, né? E não é só isso não, hein? A banda também apareceu em filmes como o Ellie Parker e Me and Will. E tudo isso ainda sem terem lançado o primeiro disco. Isso aconteceu em 1996, quando eles lançaram o disco Quattro Formade. Quattro Formade. O italiano tem que fazer assim pra falar. Quattro Formade. Esse disco tinha apenas quatro músicas. E meio que pra completar esse trabalho, no mesmo ano, eles lançaram o disco Our Little Visionary, com 12 músicas. E esse título do álbum é também o título de uma das músicas. Escutem aí. Bacana, né? A banda nunca foi prioridade na carreira de todos os integrantes, né? Então eles sabiam que num futuro bem próximo, essa banda já estaria terminando. Inclusive o próprio Keanu Reeves já estava se tornando um grande destaque de Hollywood. E sabia que sua agenda ia começar a ficar cada vez mais escassa. Em 99, eles lançaram o último álbum, que é o Happy Ending. O nome já é proposital, porque o bagulho é acabado, né? Só que diferente dos outros álbuns, que era um grunge mais raiz, vamos dizer assim. Porém nesse álbum, eles já mudaram um pouco aquele estilo grunge raiz que eles tocavam, para algo um pouco mais popular. Inclusive esses trechos que eu venho mostrando aqui nesse vídeo, é da música Corner Store, que é desse último álbum. Onde eles estão tocando no programa do Jay Leno. É, aquele cara que é chudo famoso pra caramba lá. A última apresentação da banda foi em outubro de 2002, no Japão. Depois disso, Don Rose começou a tocar como artista solo, participou também de uma banda em Berlim. E hoje ele escreve música para cinema e televisão. O que é legal é que depois de todo esse término da banda, Reeves e o Mayhouse... Mayhouse, Mayhouse, não é Milhouse. Eles se apresentaram juntos numa banda chamada Beck. Porém com a agenda do Keanu cada vez mais complicada, devido ao seu sucesso gigantesco em Hollywood, ele acabou saindo da banda também. Hoje Keanu Reeves já dedica 100% da sua carreira nas suas atuações, que vem fazendo papéis incríveis em Hollywood. Realmente um ator excepcional, além dessa passagem bacana que ele teve na música. É isso aí então pessoal, espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam do like que é muito importante, o vídeo fica felizão, ele fica lacudo. Ele sai falando pra todo mundo. Olha, eu tô cheio de like aqui, eu tô feliz pra burro do negócio aqui, pelo amor de Deus. E se você está conhecendo esse canal pela primeira vez, venha fazer parte, se inscreva, ative as notificações para não perder o próximo vídeo, pois só tem coisa bacana nesse canal e eu tenho certeza que vocês vão pirar. Gente, muito obrigado pelo carinho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a playlist dos outros atores que eu já fiz esse trabalho, que foi o Johnny Depp. Enfim, vou deixar aqui e vocês vão ver que tá muito legal mesmo. E eu conto com a ajuda de vocês compartilhando, mandando vídeo pra todo mundo conhecer, que realmente é um projeto muito bacana, conhecer um pouquinho mais sobre o lado musical de vários atores famosos de Hollywood. Gente, muito obrigado pelo carinho, fique com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho